Tchau, fica com Deus E de vez em quando, boa noite Sentimento seu ninho Te amo e você é ninho Lembra a gente no começo Da minha língua dando falta no teu beijo Sentimento seu ninho Te amo e você é ninho Lembra a gente no começo Da minha língua dando falta no teu beijo Falta assim como era antes Que eu deixo, que eu deixo Falta assim como era antes Vamos mais a faixão de meu Brasil Música 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 Música